Olá, meu povo! Não posso gritar tanto mais na hora de gravar, porque senão a Alice acorda. Mas vim, voltei, estou de volta. Olha eu, maquiadinha, bonitinha, arrumadinha, de cabelinho feitinho. Não tá aquela coisa dos vlogs, né? Aquela cara, aquela carcaça horrorosa. Vim para gravar o tão pedido vídeo, o aclamado relato do parto. Então estou aqui, para de falar muito na introdução, porque o vídeo já é longo, tá? Então senta aí, pega a pipoca e vem comigo. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tive problema de diabetes gestacional durante a gravidez. Óbvio, né? Se é diabetes gestacional durante a gravidez. É um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu gravei um vídeo exclusivo disso, vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui embaixo no bloco de informações para você. Que assim como eu, tiver o mesmo problema, tiver tido o mesmo problema, tiver perdido o vídeo. Lá eu mostro um pouquinho de quando eu fiquei internada para fazer os exames. E conta um pouquinho como é que foi que eu descobri, como é que foi a diabetes gestacional. Então, desde que eu descobri essa diabetes gestacional, a minha obstetra falou que o ideal era fazer um parto cesariana. Diabetes gestacional, a criança pode crescer demais, pode ficar grandinha. Então isso atrapalharia o parto normal. Então eu tinha vontade de ter parto normal antes disso. Mas como ela falou que era melhor pecar pelo excesso, eu preferi ouvir a minha médica e fazer a cesariana. Desde mais ou menos do sexto mês, sim, quinto, sexto mês, eu já sabia que seria o parto cesariana. Então eu me programei para isso e a data mais ou menos, a gente já sabe mais ou menos o que seria. Mas eu não sabia qual seria a semana exatamente. Então a gente marcou o parto por dia 14 de março de 2017. Mas com aquele porém. Se eu fizesse o último ultra, que foi dia 4 de março, e o bebê tivesse muito grande, a bebê tivesse grande demais, a gente anteciparia. Mas estava tudo certo, tudo normal. Lá no hospital que eu fui ter a Alice, que foi o Hospital Naval de Salvador, que é um hospital militar da marinha, tinha que internar. No dia anterior à noite, lá só faz parto os dias de terças-feiras. Então foi dia 14, por isso que era 7 ou 14, era sempre assim, dia de terça. Então a gente se internou, no caso eu e a neném, que ainda dá na minha barriga, e foi minha mãe também e Bruno comigo. A gente foi dia 13 à noite, na segunda-feira, tinha que chegar lá por volta de 5, 6 horas da tarde, até fazer toda aquela burocracia de ficha, entrar, internar, e eu podia comer normal, o que eu quisesse, até às 11 da noite. A partir de 11 da noite, fechar a boca, não podia comer, nem beber água, nem nada. No dia seguinte, a menina já me deixou preparada, ela já falou que eu era para eu acordar cedo. Então, 6 horas da manhã, ela foi lá no quarto, a enfermeira, me deu um sabonete próprio para isso, que era para eu tomar banho com aquele sabonete no corpo inteiro, né, menos lavar o cabelo. Antes de 7 horas, eu já estava ok, prontíssima, e umas 8 horas, por volta de 8 horas, a minha médica chegou e foi lá, conversou, e a menina já me buscou, botou na cadeirinha de roda e me levou para o centro cirúrgico, mas antes disso, tirei foto com a minha médica e tudo, tirei foto lá na porta do quarto. Bruno podia entrar comigo para poder acompanhar o parto, mas só depois que, num certo momento, que já estivesse aberto lá o negócio, já estivesse tirando o neném. Não podiam ser feitas filmagens, só poderiam ser feitas fotografias, por isso que no vídeo que eu botei do parto, vocês viram que eu botei fotos, ao invés de imagens em vídeo, porque era proibido. Aí, chegando lá, eles me botaram aquele sapatinho, a doquinha, as coisinhas, tudo. Eu fiquei deitadinha numa maca, numa sala à parte, que é o pré-parto. Quando deu, mais ou menos, umas 9 horas, 9 horas, 9, 10, mais ou menos, eu estava sem relógio, né, não dá para eu saber e eu não vi a hora, mas eu creio que foi, mais ou menos, por volta de 9, 9, 10, mais ou menos, a gente foi para o centro cirúrgico. Botaram o paninho, fizeram o acesso, a enfermeira fez o acesso, explicou direitinho como funciona a anestesia da RAC, que é aquela anestesia que você tem que ficar paradinho, que dá aqui, ó, na coluna, porque se errar, pode atingir a medula e isso pode deixar você com alguma deficiência e sequela. Então, já sabe, né, ficar, ó, quietinha, sem se mexer. E ela me explicou tudo, o que ia ser feito, por que estavam fazendo esse acesso, o que iam colocar em mim e tudo mais, para poder ir me deixando calma. Eu já estava calmíssima, né, mas não precisava me deixar mais calma, mas é sempre bom você ter informação do que estão fazendo em você e não a pessoa só chegar e fazer logo de cá. Então, ela foi me explicando enquanto não chegava a equipe toda. Aí chegou o anestesista, antes da minha médica, e ele explicou como seria feita, o que ele ia fazer, seriam três aplicações aqui nas costas, foram três furadinhas. Eu não sei se é normal o procedimento, eu pensava que era uma só, eu sempre ouvia as pessoas falando que era uma, mas foram três furadinhas. E é uma anestesia, Jesus do céu! Não é que dói, não doeu nada, a picadinha não doeu nada. Mas é uma sensação, é a pior sensação do mundo. Eu fico pensando em pessoas que ficam com problemas, assim, paraplégios e tal, que é esse mesmo sentimento, essa mesma sensação, é uma sensação muito ruim mesmo, uma sensação de impotência de que você não pode mexer nada, né, daqui para baixo. Na verdade, assim, daqui para baixo eles falam, mas eu senti a partir daqui. Então, começa com formigamento a anestesia. Quando ela começa a pegar, ele vai, aplica e já me deita. Aí ele falou, olha, quando começar a pegar, você vai sentir, é rapidinho. Menos de cinco minutos já tinha pegado a anestesia toda, porque ele vai falando, mexe o pé para mim, não sei o quê. Aí você tenta aquela agonia de, meu Deus, tentar mexer, mexer, e não consegue de jeito nenhum mexer. Então, dá uma agonia, assim, por dentro de você querer se mexer daqui para baixo, e você saber que você existe aquela parte do seu corpo, assim, e não conseguir mexer. Então, para mim, foi anestesia, eu já tomei anestesia geral, e voltar da anestesia geral ainda mais tranquilo do que essa anestesia, porque eu achei terrível essa tal de hack, porque péssimo você não sentir, saber que existe o seu corpo e não sentir. Então, aí foi fazendo efeito anestesia e o médico foi conversando comigo. Aí me botou e começaram a fazer o procedimento, você nem vê. Quando eles começam a fazer, você nem sente porque já está anestesiado, você só sente depois o seu alavanco quando eles começam a puxar. Só que, quando começou a anestesia fazer mais efeito, que eu estava deitada e que começaram a me cortar, eu comecei a ter um mal-estar. Eu tenho problema de falta de ar. Sempre que eu fico nervosa, eu fico mais com falta de ar ainda. Eu acho que eu comecei a ficar um pouco nervosa. Não que eu estava com medo de alguma coisa, mas assim, a gente fica ansiosa de qualquer forma, né? E começou a me dar falta de ar. Só que, quando eu estou com falta de ar, eu puxo, eu respiro pela boca. Eu tentava puxar pela boca e não conseguia. E não conseguia, não conseguia. De jeito nenhum. Aí o médico anestesista falou, ó, é normal você sentir essa falta de ar. Ou dor de cabeça. Vai ser um ou outro. Vai ficar revezando, assim, os sintomas. Porque quando eu senti essa falta de ar, ele aplicava um negócio que eu esqueci qual era o nome, aqui no acesso, né? Na minha veia. Para poder aliviar essa sensação de falta de ar. Mas só que, esse medicamento que aplicava, dava dor de cabeça. Instantaneamente vinha uma dor de cabeça, assim, absurda. E, então, ficava nesse revezamento. Ou era dor de cabeça, ou era falta de ar. Aí eu falei, ele falou assim, ó, ou vai sentir dor de cabeça ou falta de ar. Eu falei com ele, eu prefiro a dor de cabeça, porque eu não gosto de sentir falta de ar. Uma sensação muito ruim. E com a RAC, como você não sente daqui para baixo, eu tentava puxar o ar, e parecia que o ar não vinha. Não vinha, porque eu não sentia, tipo, essa expansão do pulmão, sabe? Aí foi começando a me dar mais agonia ainda. Eu ficar mais nervosa ainda. E ele tentando me acalmar e tal. Mas, eu fiquei bem, bem ruimzinha. Eles começaram a botar aquele negocinho aqui no nariz, para eu respirar, para ver se a minha respiração normalizava. Tanto que na hora que a Alice nasceu, na hora que foram puxar, Bruno já estava na sala, já estava tirando foto. Eles baixaram o paninho, para poder eu ver, né? Que botam um pano aqui, a cesárea, tampa aqui, para você não ficar vendo lá o negócio todo. E, na hora da neném, de puxar a neném da neném nascer, eles abaixam esse pano. Tira um lado, para você ver. Então, o anestesista, ele levantou a minha cabeça, tirou o pano, para poder eu ver a neném nascendo. E, quando eles puxaram, eu sempre pensei assim, quando a Alice nascer, eu vou chorar horrores, porque eu sou uma pessoa sensível, que chora a dor. Eu sou manteiga derretida. Mas, eu estava tão nervosa, assim, tão passando mal, que eu nem vi direito, eu estava meio tonta. Então, na hora que puxou, eu só falei assim, ai, nossa, que lindo, que bom, graças a Deus, nasceu com saúde, foi direitinho. Mas, eu não consegui ver direito, sabe? Não deu para ver direito. Ele levantou e tal, eu vi, puxou, a doutora foi, me mostrou, a neném e tudo, a doutora que tirou. Mas, ai, eu vi tudo direitinho e voltei. Ele botou depois o negócio de volta, porque eles já começam o processo de retirar. Ai, o neném já vai direto com o pai e o pediatra, para a parte lá de aspirar, limpar ele todinho e tudo mais. Então, foram limpar a Alice no cantinho e fazer isso. E, quando termina essa limpeza, eles enrolam no paninho e trazem ela para tirar aquela fotinho tradicional com a mãe e o pai, né? Com a cabecinha assim. Só que, o doutor falou que eu estava muito nervosa, o pediatra. Então, ele preferiu não levar nesse mesmo momento que terminou. Levou primeiro lá para a parte do berçário, lá onde eles fazem todos os procedimentos, pesam, botam a roupinha, fazem tudinho, para poder depois, quando eu acalmasse, quando começasse, terminasse o procedimento, ele voltasse para poder fazer essa fotinho, para poder eu ver melhor a neném. Porque eu só vi a neném na hora que puxou mesmo. E depois que eles trouxeram de volta. E eu continuei sentindo esse mal-estar, esse mal-estar, esse mal-estar. Aí, depois que a anestesia foi passando, eu acho que quando começaram a costurar e a anestesia foi dando uma aliviada, eu comecei a melhorar. Mas, até depois que acabou a costura, tudo, terminou tudo, que eu fui para aquela mesma sala que eu estava no pré-parto, que eu fui para essa salinha depois de novo, para ficar esperando um pouquinho mais até o médico me observar e liberar para o quarto, eu ainda estava sentindo esse mal-estar, esse meio falta de ar e essa dor de cabeça. E foi bem ruim. Então, a minha cesárea foi tranquila, não teve nenhuma emergência, urgência, nada de grave, assim, não aconteceu nada de errado. Foi tudo certo, foi tudo muito bom. A minha doutora é muito boa, a doutora Línea, que foi com ela que eu fiz o pré-natal todinho. Ela sempre me explicou tudo direitinho, ela fez tudo certinho, conversou comigo tanto antes do parto, como depois, para ver se estava tudo bem e tudo. Os anestesistas, a equipe, a enfermagem, todo mundo muito bem, sempre ficavam me dando atenção, conversando, querendo saber se eu estava bem. Então, eu não tenho nada do que reclamar da equipe e nem do hospital, nem nada. Era só... Isso foi mais coisa minha mesmo, porque tinha que dar mesmo. Então, o problema foi comigo mesmo, que passei meio mal. Então, quando terminaram de fazer tudo isso, como eu disse, levaram a Alice lá para o berçário, limparam, o Bruno foi com ela e tudo mais. Depois que ela já estava toda com a roupinha direitinha, só uma observação, não conseguiram botar a roupa direita, a roupa que eu selecionei para o primeiro dia, que eu mostrei para vocês no vídeo de mala de maternidade, vai estar aqui no bloco de informações e aqui nos cards. Era um bórezinho branco, um vestidinho rosa por cima, não conseguiram botar o tal do vestido rosa por cima. Trouxeram a Alice para eu ver. Depois que ela já estava toda prontinha, bonitinha, limpinha, toda bonitinha, fofinha da mamãe, veio ela, o pediatra e Bruno, veio para poder tirar aquela fotinho e enfim, eu consegui tirar a minha fotinho do lado da neném e do meu marido, né? Mas aí depois que ela já estava toda pronta, que eu já tinha acabado tudo, já não tinha mais médico nenhum lá na sala de cirurgia, só estava me esperando mesmo terminar de me limpar. Foi a hora que eu vi a Alice realmente. Vi realmente, não que a gente só vê quando está no quarto, para a gente poder observar e tudo, que é só aquela coisa assim de ver, você vê e tal, tirar fotinho e tudo. Mas ela volta para o berçário de novo. Ele só ia me liberar do centro cirúrgico depois que eu sentisse meu pé. Eu nunca quis sentir tanto meu pé na vida, gente. A hora que ela nasceu foi 9h31. Ela nasceu com 51 centímetros, 3,3 kg. Eu creio que a gente voltou para o quarto mais ou menos 11 minutos. Enquanto eu estava aguardando, depois da cirurgia, a enfermeira tentou botar ela para mamar um pouquinho aqui no meu peito, mas ela não pegou de jeito nenhum. Também eu acho que era muito rápido ali, né? Logo que nasce e tal. Ela não pegou. Aí, depois que ela foi pegar no quarto. No quarto, a gente tentou de novo pegar. Aí a enfermeira veio, viu se estava saindo direitinho, fez o teste para ver se estava saindo colosso, e estava saindo direitinho. E a Alice, desde o começo, sempre pegou muito bem o peito. Graças a Deus. Se vocês quiserem, eu posso fazer algum vídeo falando sobre dicas de amamentação, porque a Alice é aleitamento exclusivo desde sempre, sempre, sempre. E é livre demanda. E ela mama muito, muito, muito. Para vocês terem noção, eu estou gravando esse vídeo, ela está com 50 dias já. Estou bem atrasadinha. Ela já está com 5,5 kg. Então, ou seja, a criança está gordinha, está mamando bem. Eu tive um problema de sangramento excessivo. Não foi exatamente uma hemorragia grave, não. Foi uma hemorragia leve que eles falaram. Então, eu sangrava muito, muito, muito. Eles me botaram aquelas fraldas geriátricas, e a fralda não ficava nem 2 horas sem trocar. E ela já estava muito, muito cheia. E saia uns pedaços de sangue, assim, sabe? Até o dia de eu sair do hospital, que foi 3 dias depois, né? Tipo, eu entrei... O parto foi na terça, quarta e quinta. Eu fui liberada na quinta. Então, eu ainda estava com bastante sangramento. Aí, como no dia anterior à noite, eu já ia ser liberada no dia seguinte, eu ainda estava com um fluxo muito grande, eles aplicaram um remédio intravaginal com um comprimido, que eles falam que, para quem tem problema de... Que o feto fica retido e tal, que eles têm que liberar. Então, eles aplicaram esse comprimido para poder ver se saiu o resto todo. Então, depois disso, no dia seguinte, já deu uma melhorada, sabe? O sangue já ficou bem menos, o fluxo, e dava para trocar de fralda menos vezes, né? E eu passei a usar o absorvente mesmo noturno em casa. Meus pontos foram feitos bem baixo mesmo, bem baixo, que eu pedi a médica, porque eu gosto de usar biquíni, então eu queria que fosse feito bem baixo mesmo. Eles cicatrizaram super bem, não deu problema nenhum. Não inflamou, não teve pus, não teve água, não teve sangramento, não teve nada nos pontos. Cicatrizou muito, muito bem, não teve quelóide, não teve nada. Só que eu era um pouco abusada, né? Às vezes eu fazia muito esforço nos primeiros dias que eu estava em casa, e aí ardia um pouco em cima do ponto. Mas era só quando eu fazia muito cipulia, porque vocês me conhecem e sabem que eu não paro quieto. O sangramento, como eu disse, que eu saí do hospital, eu ainda continuei tendo em casa. Eu fui parar de sangrar mesmo, assim, total, total, com 30 dias, 32 dias. Sobre a barriga, gente, a gente pensa que sai do parto, né? Ela vai ficar fininha, mas é, uma bonitinha, minhonzinha. Mas não, você ainda vai ficar com aquela barriguinha de quê? 4 meses de gestação, tá? Então não se iluda. Eu vou fazer quase 2 meses pós-parto já, e eu ainda tô, não achei que a minha barriga voltou, total. Ela ainda tá com um bigão, assim, meu umbigo ainda tá meio grande, assim, ou seja, sinal que a barriga não comprimiu toda. Eu uso cinta todos os dias, eu revezo entre aquela cinta que tem uns ganchinhos aqui, e cintas calcinha. Eu não usei lá no hospital, eu comecei a usar a partir do dia que eu cheguei em casa. Então, a partir da sexta-feira foi quando eu comecei a usar a cinta, e eu super recomendo que vocês usem, porque dá uma sensação de conforto muito melhor com a cinta do que sem a cinta. Quando a gente tira a cinta, parece que a carne é caída. Parece aquelas pessoas que fizeram bariátrica, perderam o peso todo e fica, sabe, com a pele excessiva. É essa mesma sensação. Então, é bom você usar a cinta que você se sente mais presa. Não é legal você sentir essa zeléia aqui na barriga, sabe? Enfim, então esse foi o meu relato do parto. O meu parto correu super bem, a Alice nasceu muito bem, foi tudo joia, tudo maravilhoso. Eu faria super de novo, tá? Cesariana. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou não tiver falado, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu venho fazer outro vídeo. Eu tô pensando em fazer um vídeo de perguntinhas e respostas, tá? Do que vocês quiserem. Pode ser da minha vida, pode ser em relação à Alice, pode ser sobre maternidade, pode ser sobre casamento, sobre cachorro, o cachorro tá aqui embaixo, sobre vida, sobre internet, sobre qualquer coisa, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários que tipo de pergunta, tanto a ver com esse vídeo, ou de perguntinhas que vocês queiram saber da minha vida, que eu vou gravar um vídeo respondendo perguntinhas em breve, tá bom? Não saia desse vídeo sem clicar no gostei, tá? Por favor, pra poder me ajudar e dar aquela moralzinha. Se inscrever aqui no canal, que é a coisa mais fácil do mundo, é só você clicar no botãozinho escrito inscrever-se, que tem aqui embaixo do vídeo. Ativa a notificação, que é aquele sininho que tem lá na tela inicial, ele serve pra você receber um aviso, todas as vezes que eu liberar um vídeo novo, e você saber, porque agora eu voltei com tudo e tem vídeo novo dia sim, dia não, aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!